Oi, 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 gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma conversa com Leonardo Boff. Que demais, né? Tô tão feliz que deu certo essa construção que nós estamos fazendo alguns dias. Eu e a Márcia Miranda, companheira do Leonardo, pra que a gente possa achar um horário que ele tenha, que a internet esteja fluindo lá na região que eles vivem, que é um pouco afastada da cidade do Rio de Janeiro. Que a gente pudesse ter um horário então que a internet fosse mais liberada pra ter essa conversa com o Leonardo, que é uma das pessoas que talvez mais possa ajudar a gente a refletir sobre tudo que temos vivido, sobre a situação do mundo, do nosso país, sobre como tratar, olhar, enxergar essa ferida aberta pela pandemia no Brasil e no mundo. Eu vi que a Márcia já tá aqui, eu tava aflita. Foi um exercício pra gente conseguir estabelecer a conversa aqui no Insta. Tô muito feliz que eles toparam, né? São tantos desafios. Oi, Leonardo! Tudo bom, menina? Que alegria que deu certo, Leonardo e Márcia! Eu tô ouvindo a voz da Márcia, que alegria! Eu tô aqui, deixa eu falar. Oi! Oi, Márcia! Que bom! Que bom! Tô trabalhando muito! Obrigada pelo esforço que vocês fizeram pra que a gente consiga fazer essa conversa. Não, tudo bem. Você tá vendo minha imagem? Tô vendo, tá ótima a tua imagem, tá ótima. Tá o mesmo Leonardo de antes do Instagram. Leonardo, querido, muito obrigada. Eu, hoje de manhã, tava pensando, né, como começar essa conversa contigo. A gente vive um momento, a Débora Diniz usou um termo que eu tenho pensado muito, é uma grande ferida aberta, né? Cada um de nós vivendo essa ferida de uma maneira, mas mais do que as nossas feridas individuais, né, a vulnerabilidade, a gente olhar pro lado e ver como nós dependemos um dos outros, como a natureza reage ao isolamento e antes, né, reagiu nos trazendo isso e reage se reconstruindo fortemente. Mas eu tenho pensado muito na ferida do planeta, né, de como a gente também vê essa ferida aberta, gritando, pulsando. E eu pensei em começar a conversar contigo sobre isso, né, quer dizer, como que a gente pode entender, buscar compreender esse momento tão confuso, tão dolorido. Por isso eu gostei da analogia com a ferida que a humanidade vive. Nós vivemos no Brasil, talvez tenham botado aquelas coisas que fazem a ferida arder em cima da nossa aqui no país, mas que o mundo... Minha mãe fazia isso comigo às vezes, Leonardo, botava os negócios que diziam que era pra ficar bom e ardia a ferida mais que qualquer coisa. É o caso do Brasil. Mas como que a gente pode pensar, interpretar, refletir, num período tão duro pro povo, que a desigualdade grita ainda mais severa? Eu acho, Manuela, que é mais do que uma crise, que é uma lição que a Terra está dando de que, assim como nós estamos vivendo e tratando a natureza, nós não podemos continuar. Eu creio que é uma desmontagem sistemática das teses fundamentais do capitalismo, do neoliberalismo, porque o capitalismo se rege pela competição e pela exploração sistemática da Terra. E o egoísmo na acumulação ilimitada de riqueza à custa dos bens e serviços da natureza. Então, a Terra está mostrando, e a minha tese de base, que é um contra-ataque da Terra. Nós, nos últimos dois, três séculos, atacamos a Terra, fizemos uma guerra em todas as frentes, no solo, no ar, no subsolo, nos mares. E ela devolveu, em termos de menos água, menos safras, mais calor, diminuição da biodiversidade. Agora, chegou um ponto, um ponto que, até a data é importante, que cada ano a ONU publica isso. É o dia da sobrecarga da Terra. Foi o 27 de junho. Significa que as reservas que a Terra tinha, de bens e serviços para nós, eles se esgotaram. Na dispensa dela, não tem mais nada. E se nós forçarmos para manter o consumo que temos, ela reage. Então, eu vejo os vários vírus que vieram como sinais contra-ataques dela. E esse foi um grande, um grande contra-ataque, que atingiu toda a humanidade pela primeira vez. E eu suspeito que seja uma espécie de ultimato da Terra. Porque muitos biólogos e cosmólogos, eles temem do MBO, the next big one, o próximo grande vírus contra o qual não temos defesa e que extermina a espécie humana. Eu acho que esse não é ainda o grande vírus. É grande porque, pela primeira vez, englobou o sistema da vida, todos os seres humanos. Mas eu acho que se nós não cuidarmos, é a lição que devemos tirar, que não podemos levar avante a forma como habitamos a carta da Terra, como o capitalismo chega a explorar todas as riquezas que a Terra tem, ela não aguenta mais. Dizendo numa fórmula mais curta, que muitos usam, a Terra limitada não aguenta um projeto ilimitado de crescimento. Não aguenta. E nós chegamos a encostar os vingos da Terra. Então, eu vejo que esse recolhimento é uma espécie de retiro, retiro reflexivo, que a Terra obrigou toda a humanidade. Para cada um e o grupo se perguntar qual é a minha relação com as águas, com a natureza, com a Mãe Terra. Por isso que estamos isolados. Não é só para escutar música, ver filmes na Netflix. Perfeito. Mas para vir uma viagem dentro de nós mesmos e questionarmos o nosso modo de vida. E eu acho que sairemos diferentes dessa crise. Ou aprendemos a lição, ou virá algo pior ainda. Leonardo, um amigo médico meu, esses dias, me perguntou, eu conversando, o médico que atende pacientes do Covid, me perguntou se eu achava que era um recado de Deus. Eu fiquei assim na hora da pergunta, não tinha... Às vezes a gente não organiza as ideias, a nossa formulação, para responder a uma determinada pergunta e precisa sacudir tudo o que a gente pensou para conseguir responder. E eu, então, fiquei pensando que achei que Deus não nos daria um recado desses. Que esse é um recado da humanidade para si mesma. É um momento para a gente pensar no que a gente fez sobre a Terra, sobre essa casa comum que a gente tem e que a gente explora de forma ilimitada, como tu disseste, mas limitada para a maior parte. Porque se a gente tivesse um projeto que garantisse saúde para o povo, menos vulnerabilidade, mais condições de se isolar, por exemplo, mais condições de seguir comendo, a gente não estaria com o vírus agindo da forma que está. Porque também ele se alastra, ele se alastra com essa velocidade, pelo ritmo frenético, por esse trabalho que não garante dignidade. Então, eu queria te perguntar sobre isso. Eu fiquei pensando, será que Deus nos mandaria um recado desses? Ou essa é a lição que a gente tem que ter sobre o que a gente está fazendo com o que a gente recebeu de presente mais sagrado, que é a casa comum que a gente vive, que a gente partilha? Olha, eu acho que a questão é antropológica, antropocêntrica, ou antropogênica, digamos. Porque no Gênesis 2 está claro que a missão do ser humano, o nosso imperativo ético, é cuidar do jardim do Éden e guardar para que ele sempre possa ser reproduzido. Nós desobedecemos sistematicamente, não cumprimos esse mandato divino, e nós fizemos culpados. Em vez de ser o anjo bom da terra, nos transformamos no satã da terra. Então, eu acho que Deus não entra nisso. Ele entra lá no começo, quando deslanchou aquele processo todo do Big Bang. E eu acho, e os cosmólogos acham, essa energia de fundo, que é ilimitada, infinita, que ninguém sabe o nome, que chamam a fonte de origem de todos os seres, ou então aquele ser que dá o ser a todos os seres, que seriam outros nomes de Deus. Mas ele está sempre aí, sustentando. Nós podemos nos abrir a ele, podemos nos fechar. Então, eu acho que nós já cometemos o pecado maior. O pecado maior é que quando ele mandou seu filho, nós logo o exterminamos, montamos ele na cruz. Então, fizemos um pecado maior do que destruir a nossa própria casa comum. Destruímos o próprio filho de Deus. Então, se destruímos a Terra, o que não é impossível, e olha muitos grandes nomes, como Shomsky, Brian Swim, que é o maior cosmólogo vivo, dizem, nós estamos dentro da sexta extinção em massa, e nós não estamos cuidando. A agressividade e voracidade do capital é tão grande que cada ano desaparecem entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos. Isso é uma devastação, como nos tempos pré-históricos. Então, eu acho que a culpa é nossa, e nós rompemos o pacto natural, Terra e ser humano. A Terra nos dá tudo o que precisamos para viver. Nos dá os solos, a água, os climas, etc. Isso é a Terra nos dá. E nós, em vez de responder com cuidado, com carinho, aquilo que ela merece como mãe, nós chutamos, nós damos canelada, nós cavamos, nós exploramos, nós maltratamos. Então, ela reage, porque rompemos o pacto natural. Então, temos que associar os dois pactos. O pacto natural rompido com o pacto social, que agora tem que ser mundial, não pode ser só nacional. Porque a Terra se unificou e falta uma governança global, que ela tem que ser plural. Muitos pensam nos problemas globais da humanidade. Porque não tivemos isso, cada país tentou se defender como a si mesmo. E muitos eram fracos, não conseguiam. E os Estados Unidos, quando dizem America first, América em primeiro lugar, não é América em primeiro lugar. É só a América. E eles foram sequestrar lá na China as máscaras. Estão maltratando os próprios cientistas. Então, eu acho que a culpa é nossa. Nós não estamos cumprindo aquilo que é o nosso dever básico, que é cuidar da Terra. Cuidar da Terra significa cuidar das águas para não poluí-las, cuidar do ar para que seja respirável, cuidar das relações humanas, porque é uma totalidade. Terra e humanidade é uma coisa só. É a visão dos astronautas. Daqui de cima, não há diferença Terra e humanidade. É uma coisa só. E grandes cosmólogos, eu mesmo nos meus livros digo isso, o ser humano é aquela porção da Terra que começou a sentir, pensar, amar, só que ela está se rebelando. É como se um órgão nosso começa a se necrosar, chega um ponto que tem que ser cortado. A Terra pode dizer, olha, essa espécie que ocupou 83% de todo o planeta e ataca todos os seres vivos que quando vê um ser humano saem correndo porque ele é agressivo, é violento, esse ser é demasiadamente violento. Eu não quero mais saber disso. Esse é o meu vírus. É o grande vírus. É. E aí eu não quero mais sobre a Terra. E pode criar uma condição em que nós desaparecemos. então a Terra vai adiante, seguindo-se o curso pelo espaço sideral, mas segue sem nós. Nós não queremos isso. Mas são sinais que estão sendo dados, inequívocos, que temos que interpretá-los. Se não nos interpretarmos, como diz Bauman, nós vamos engrossar a procissão daqueles que vão rumo à própria sepultura. e isso nós podemos evitar desde que fizermos fizermos uma reconversão ecológica fundamental. Tivemos que liquidar com o capitalismo. Introduzir, no meu modo de ver, uma sociedade que coloca tudo em comum. Eu sonho com o comunismo primitivo dos cristãos, no capítulo 2 e 4 dos Ados Apóstolos, colocavam tudo em comum. E aí se diz com louvor. E não tinha pobres entre eles. Então, eu acho que pode chegar uma situação em que nós vamos nos dar conta que só temos esses bens e serviços. E temos que alimentar a humanidade, temos que alimentar as plantas, os animais, porque a terra não criou só a nós. E nós temos que nos socializar, não por ideologia, por estatística. Ou a gente distribui isso entre nós, entre a comunidade de vida, ou nós morremos. Então, eu acho que você tem futuro com o teu comunismo. O comunismo é a terceira geração, como fala o Zizek. está propondo isso, o comunismo da terceira geração. O primeiro foi um golpe rápido, o segundo foi terrível, mas agora se criaram as chances ecológicas. A terra criou as condições para que possamos viver em comunidade, um comunismo comunitário, democrático, todos juntos, na mesma casa comum. É um projeto possível. Eu vi estou resgatando a ideia do comunismo primitivo, desse comunismo cristão. Recentemente, eu li um artigo excepcional de um historiador que faleceu do PCdoB, Augusto Bonicori, justamente resgatando esse ponto comum num Brasil que tenta construir, basicamente, eu brinco, Leonardo, um cristianismo não cristão, que sustenta hoje um projeto de ódio, um projeto de desrespeito, de violência, de intolerância com os diferentes, de não olhar, de não amar o próximo. E eu fiquei pensando, eu queria tentar combinar duas perguntas ou duas reflexões para que a gente caminhasse nesse sentido. Uma, qual caminho seguir, que num certo sentido tu me respondeste, o que fazer, como reagir, como seguir construindo e não desanimando diante de tantas adversidades. E a segunda, embora eu concorde contigo, a solução não é local, porque a violência não é local, tal qual a pandemia atinge o globo todo, a cura vai ter que atingir, a ferida vai ter que ser fechada globalmente, mas eu queria te ouvir sobre um tema que eu tenho refletido muito. A gente, nesses momentos de crise muito profunda, a sociedade, a sociedade brasileira em particular, busca muito a resposta espiritual. Nós somos, historicamente, um país católico, estamos migrando para sermos um país evangélico. como tentar também dialogar, e às vezes eu vejo a turma de esquerda errando muito, hostilizando, digamos assim, aos evangélicos, aos cristãos e não aos vendilhões do templo, não aqueles que utilizam a fé e o sentimento generoso das pessoas e genuíno. Eu fico pensando, Renata, como a gente pode se conectar a essas pessoas que buscam o acolhimento, também pela sua situação dramática, de desemprego, ou de vulnerabilidade, para associar, nos associarmos a essas pessoas na busca desse projeto do bem comum, de um outro Brasil para sonhar, depois, um outro mundo. Olha, eu acho que uma das tarefas de desafios nossos, intelectuais, gente de igreja, é resgatar aquela multidão, aquelas massas, que vão escutar aqueles pastores, que são verdadeiros lobos em peles de ovelha, que não falam ao coração, falam ao bolso das pessoas, querem, é uma acumulação, é um negócio, faz da igreja um grande mercado. Se Jesus voltasse hoje em dia, não teria chicote suficiente para golpear esses muitos falsos pastores. Eu acho que nós precisamos resgatá-los naqueles valores fundamentais do evangelho, que é o amor incondicional, que é a solidariedade, que é a fraternidade sem limites, que é o cuidado com todas as coisas. Porque o evangelho, aliás, o Papa diz muito bem, Cristo não veio fundar uma nova religião, já havia muitos naquele tempo. Ele veio nos ensinar a viver, ensinar a viver a fraternidade, a cooperação, o amor, o perdão. Se nós conseguirmos colocar na cabeça desse povo esses valores, cristianismo é isso, não é pagar o dízimo, não é só pensando no Antigo Testamento. Então, é um desafio. Eu acho que o povo brasileiro é sensível e nós nos culpamos, nós teólogos e cristãos, que nós não captamos direito a mensagem deles, que são massas abandonadas pelo Estado, por todo o mundo, e eles dizem, ninguém me escuta, Deus me escuta. E eu, de vez em quando, vou nessas igrejas e é uma coisa curiosa, que é uma fraternidade entre eles, que falta para nós. Eles são recebidos na porta. Então, aquilo que o Papa diz, devemos ter ternura, saber acolher as pessoas, o que vale é o encontro com as pessoas, acarinhar as pessoas e dizer, evangelho é isso, irmãzinha, leia o evangelho, viva isso, que isso vai tornar você feliz, os outros felizes. É aquilo que eu acho que o MST está dando o exemplo. Em todas as pontas do Brasil, e a pena que as televisões não mostram, eles fazem coletas de tudo quanto é produto, toneladas de comida e levam para aqueles que têm fome, seja no Paraná, seja no Nordeste, seja no Rio Grande do Sul. E o fazem a partir de uma mística, de um valor profundamente socialista, religioso, de verdadeiro amor mesmo, sabe? Verdadeira humanidade, ajudar o próximo, ser cooperativos. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu escrevi um livro pensando nessas crises. Cuidar da Terra, proteger a vida, como escapar do fim do mundo? Como escapar do fim do mundo? Porque, efetivamente, é isso. Agora, eu acho que a causa principal desse vírus, não sei se vem da China, ou não, os cientistas hoje dizem veio da natureza. Mas por quê? Eu acho que dois motivos são básicos. primeiro, porque nós desflorestamos 60% das matas úmidas e 60% dos solos estão em erosão. E, segundo ponto, há uma superpopulação. 83% da humanidade vive em cidades. Então, nos aproximamos da natureza. A natureza está cheia, está cheia de vírus. Há mais ou menos uns 200 mil vírus. Eles perdem com desmatamento, eles perdem o seu hábito e, como estão próximos, vêm em nós. E, como nós não temos imunidade, eles nos atacam. Sabendo que nós temos um continente com milhões e trilhões de bactérias na língua, em cada centímetro quadrado, tem 500 espécies. No intestino grosso tem 3 trilhões de bactérias. Mas nós nos acostumamos a elas, precisamos delas. Às vezes, quando uma fica meio louca, a pessoa fica gripada, a outra fica mais louca ainda e pega um câncer. Então, a saúde é esse equilíbrio. Então, nós perdemos o equilíbrio da terra. Nós temos que começar a aprender a respeitar, conviver com os ritmos dela e não como nós queremos. Eu tenho pensado muito nisso que tu falaste da reinvenção da solidariedade, da ação política concatenada com essa mística, né, Leonardo? A gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul o instituto que eu presido. A gente doou 30 toneladas de alimentos, inclusive uma parte junto com o MST. E eu tenho percebido uma espécie de reinvenção da militância dos que caminham comigo a partir dessa ação. Quer dizer, pessoas que têm consciência, que denunciam o capitalismo, que militam, que são organizadas há décadas, mas que percebem uma outra dimensão da sua própria militância ao se encontrar com essa realidade e ao se fazer solidário, né, ao se colocar mais perto do lugar do outro. Mas eu também, nessa tua última fala, eu também penso numa segunda questão, que é essa ideia repetida, o capitalismo tem essa coisa esperta, né, em português se usa pouco a palavra, em espanhol eles diriam, a picardia, né, eles são pícaros, eles pegam uma parte do que a gente defende e como se vomitassem pra gente de uma maneira que ainda servisse a eles. E hoje em dia a gente vê um debate ambiental que eles constroem muito focado na nossa ação individual. Não que ela não seja válida, né, porque é válido a gente reciclar o nosso lixo, a gente se alimentar de uma outra maneira, mas a gente precisa falar da escala que eles destroem o planeta, né, Leonardo? Porque é óbvio, eu tenho notado, a minha casa voltou até abelhas. 40 dias que Porto Alegre tá parada, as minhas flores voltaram até abelhas. É evidente que tem a escala individual, mas as abelhas não estão ali porque as minhas plantas estão ali, elas estão ali porque a humanidade colocou uma outra velocidade em si, né, então é preciso também estar atento pra nossa prática individual, saber que a gente tem responsabilidade no todo, mas que mesmo se todos nós tomássemos consciência e a indústria continuasse da mesma maneira, a agricultura continuasse da mesma maneira, a gente não conseguiria resolver enfrentar o bicho, pegar o bicho de frente, né? Olha, se o capitalismo tivesse triunfado totalmente com o seu individualismo e a sua competição sem nenhuma cooperação, nós estaríamos os condenados e ainda mais o Estado mínimo, que agora o Estado ganhou nova força, nova energia, porque são políticos de Estado que estão salvando as pessoas, não são as empresas privadas, se o capitalismo tivesse realizado todos os seus ideais com esse vírus, teria exterminado a humanidade, não haveria cooperação, cada um teria se defender e não conseguiria, não teríamos como criar alternativas que fossem coletivas, então eu acho, e eu vejo aqui no meu sítio, tudo quanto é bicho está voltando e eu lembro uma frase do Quintana, teu poeta lá, gaúcho, diz, não corra atrás de borboletas, plantem um jardim com flores que elas todas virão para lá, então essa é a nossa tarefa, plantar, replantar a nossa mãe comum, terra, com mais florestas, então reflorestar onde podemos, a floresta ciliar, resgatar os solos perdidos, quanto mais florestas tem, mais se absorve, sequestra dióxido de carbono, nos entrega oxigênio, fertiliza os solos, então temos que resgatar e chove, que é importante, sem as chuvas, sem água nada cresce, então a tarefa nova nova que vem depois dessa crise, é o resgate da casa comum, porque ela está doente, e ela está, em alguns lugares, agonizando, porque a desertificação, os grandes incêndios, grandes enchentes, secas, prolongadas, nevascas e surpreendentes, está mostrando que é um desequilíbrio grande, nós temos que encontrar, e ela está buscando um equilíbrio, e nós temos que ajudar a Terra, porque a nossa tarefa é de guardar a vida, proteger, potenciar tudo aquilo que faz bem, e aí eu acho que a solidariedade é fundamental, Manoela, porque a gente sabe hoje, pela bioantropologia, que nós demos o salto da animalidade para a humanidade, pela solidariedade, quando nossos antropóides, nossos antepassados antropóides, iam buscar comida, não comiam sozinhos lá, como fazem os animais, traziam para o grupo, davam primeiro para os pequenininhos, depois para os mais idosos, aí comiam juntos, faziam a comensalidade, então foi a solidariedade que nos fez humanos, aquilo que foi verdadeiro ontem, tem que ser verdadeiro hoje, por isso que as pessoas se sentem felizes, quando se são solidárias, se dão para comer, se ajuntam em grupo, que estão realizando a sua essência humana, nós somos um nó de relações, voltado em todas as direções, um ajuda o outro, somos todos interligados, não existe nada fora da relação, tudo está relacionado com tudo, então, nós estamos recuperando o essencial, eu acho que essa crise é importante, que ela acrisola, isso vem do sânscrito, kir, em sânscrito, que vem crise, é processo de purificação, acrisolar, crisola é aquele cadinho que purifica o ouro, então essa crise é uma espécie de cadinho que vai purificar todas aquelas superficialidades, futilidades, tudo aquilo que o capitalismo nos enche, o imaginário para consumir, e nos deixa o essencial, se você entra num supermercado, num shopping e diz, o que eu preciso para viver? Pouquíssima coisa, um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pouco de erva mate, e umas roupas para desconder as vergonhas, e o resto, tudo é supérfluo, tudo é supérfluo, então nós temos que chegar a coisas fundamentais. Essa dimensão ficou muito evidente agora, Leonardo, do que é o essencial, porque as pessoas, elas sentem falta de coisas que não são tangíveis, elas não sentem falta de comprar pencas de sapato, elas sentem falta de abraçar, de olhar o familiar e poder visitar, de celebrar, de comungar, dessa comunhão, do estar junto, do estar próximo, então, embora eu sempre pense que é triste ter que aprender com o sofrimento, melhor seria se a gente mudasse a terra, a nossa relação com a terra e com as pessoas pela alegria e não pela tragédia, mas que esse é o sentido, talvez, maior da tragédia e da ferida que a gente está vivendo, o resgate do que é o essencial, do que é o verdadeiramente sagrado para cada um de nós, porque é impossível que as pessoas não percebam nesse momento o nosso papel, o papel do Estado, disso que tu disseste, da proteção social, do saber da fragilidade do corpo humano, eu, há um ano, não pelo coronavírus, mas pelo HN1, uma amiga perdeu o filho e ela escreveu o texto mais triste que eu já li, que ela dizia que ela tinha se preparado a vida inteira, mãe de um jovem homem no Brasil, para perder o filho assassinado pela polícia ou de acidente de carro, que ela nunca imaginou que o filho pudesse ser derrotado por algo invisível e que não existe nada que possa nós nos anteciparmos a fazer para aquilo. Então, também, eu tenho passado muito nesse texto dela. Também é o momento de... Nadê? Opa, chegou. Talvez isso também nos permita reencontrar esse caminho de solidariedade, que a gente descobre que a gente descobre que a gente descobre duas... a nossa profunda fragilidade, que nós estamos expostos, que nós não temos biologicamente nenhum órgão especializado. Temos que trabalhar, temos que intervir na natureza. Um patinho nasce, sai logo nadando. Nós não. Ela não está escutando, Nadê. Você está escutando ou não? Foi um exercício para a gente conseguir estabelecer a conversa aqui no Insta. Estou muito feliz que eles toparam, né? São tantos desafios. Oi, Leonardo. Tudo bom, menina? Que alegria que deu certo, Leonardo e Márcia. Estou ouvindo a voz da Márcia. Que alegria. Estou aqui. Deixa eu falar. Oi. Oi, Márcia. Estou bem. Prendo toda de bolada. Estou trabalhando muito. Obrigada pelo esforço que vocês fizeram para que a gente consiga fazer essa conversa. Não, tudo bem. Você está vendo minha imagem? Estou vendo. Está ótima a tua imagem. Está ótima. Está o mesmo Leonardo de antes do Instagram. Leonardo, querido, muito obrigada. Eu, hoje de manhã, estava pensando, né? Como começar essa conversa contigo. A gente vive um momento... A Bébora Diniz usou um termo que eu tenho pensado muito. É uma grande ferida aberta, né? Cada um de nós vivendo essa ferida de uma maneira. mas mais do que as nossas feridas individuais, né? A vulnerabilidade, a gente olhar para o lado e ver como nós dependemos um dos outros, como a natureza reage ao isolamento e antes, né? Reagiu nos trazendo isso e reage se reconstruindo fortemente. Mas eu tenho pensado muito na ferida do planeta, né? De como a gente também vê essa ferida aberta, gritando, pulsando. E eu pensei em começar a conversar contigo sobre isso, né? Quer dizer, como que a gente pode entender, buscar compreender esse momento tão... tão confuso, tão dolorido. Por isso eu gostei da analogia com a ferida que a humanidade vive. Nós vivemos no Brasil, talvez tenham botado aquelas coisas que fazem a ferida arder em cima da nossa aqui no país, mas que o mundo... Minha mãe fazia isso comigo às vezes, Leonardo, botava os negócios que diziam que era para ficar bom e ardia a ferida mais que qualquer coisa. É o caso do Brasil. Mas como que a gente pode pensar, interpretar, refletir em um período tão duro para o povo que a desigualdade grita ainda mais severa? Eu acho, Manuela, que é mais do que uma crise, que é uma lição que a Terra está dando de que, assim como nós estamos vivendo e tratando a natureza, nós não podemos continuar. Eu creio que é uma desmontagem sistemática das teses fundamentais do capitalismo, do neoliberalismo, porque capitalismo se rege pela competição e pela exploração sistemática da Terra. E o egoísmo na acumulação ilimitada de riqueza à custa dos bens e serviços da natureza. Então, a Terra está mostrando que a minha tese de base que é um contra-ataque da Terra. Nós, nos últimos dois, três séculos, atacamos a Terra, fizemos uma guerra em todas as frentes, no solo, no ar, no subsolo, nos mares, e ela devolveu em termos de menos água, menos safras, mais calor, diminuição da biodiversidade. Agora, chegou um ponto, um ponto que, até a data é importante, que cada ano a ONU publica isso. É o dia da sobrecarga da Terra. Foi o 27 de junho. Significa que as reservas que a Terra tinha de bens e serviços para nós, eles se esgotaram. Na dispensa dela, não tem mais nada. E se nós forçarmos para manter o consumo que temos, ela reage. então, eu vejo os vários vírus que vieram como sinais contra-ataques dela. E esse foi um grande, um grande contra-ataque que atingiu toda a humanidade pela primeira vez. E eu suspeito que seja uma espécie de ultimato da Terra. Porque muitos biólogos e cosmólogos, eles temem do MBO, the next big one, o próximo grande vírus contra o qual não temos defesa e que extermina a espécie humana. Eu acho que esse não é ainda o grande vírus. É grande porque pela primeira vez englobou o sistema da vida, todos os seres humanos. Mas eu acho que se nós não cuidarmos, é a lição que devemos tirar, que não podemos levar avante a forma como habitamos a Carta da Terra, como o capitalismo chega a explorar todas as riquezas que a Terra tem, ela não aguenta mais. Dizendo de uma fórmula mais curta que muitos usam, a Terra limitada não aguenta um projeto ilimitado de crescimento. Não aguenta. E nós chegamos a encostar os indícios da Terra. então eu vejo que essa, que esse recolhimento é uma espécie de retiro, retiro reflexivo que a Terra obrigou toda a humanidade para cada um e o grupo se perguntar qual é a minha relação com as águas, com a natureza, com a Mãe Terra. por isso que estamos isolados. Não é só para escutar música, ver filmes na Netflix, mas fazer uma viagem dentro de nós mesmos e questionarmos o nosso modo de vida. E eu acho que sairemos diferentes dessa crise. Ou aprendemos a lição ou virá algo pior ainda. Leonardo, um amigo médico meu esses dias me perguntou, conversando, médico que atende pacientes do Covid, me perguntou se eu achava que era um recado de Deus. Eu fiquei assim na hora da pergunta, não tinha, às vezes a gente não organiza as ideias, a nossa formulação para responder a uma determinada pergunta e precisa sacudir tudo que a gente pensou para conseguir responder. E eu então fiquei pensando que achei que Deus não nos daria um recado desses, que esse é um recado da humanidade para si mesma, é um momento para a gente pensar no que a gente fez sobre a terra, sobre essa casa comum que a gente tem e que a gente explora de forma ilimitada, como tu disseste, mas limitada para a maior parte. Porque se a gente tivesse um projeto que garantisse saúde para o povo, menos vulnerabilidade, mais condições de se isolar, por exemplo, mais condições de seguir comendo, a gente não estaria com o vírus agindo da forma que está. Porque também ele se alastra, ele se alastra com essa velocidade, pelo ritmo frenético, por esse trabalho que não garante dignidade. Então, eu queria te perguntar sobre isso. Eu fiquei pensando, será que Deus nos mandaria um recado desses ou essa é a lição que a gente tem que ter sobre o que a gente está fazendo com o que a gente recebeu de presente mais sagrado, que é a casa comum que a gente vive e que a gente partilha? Olha, eu acho que a questão é antropológica, antropocêntrica, ou antropogênica, digamos. Porque no Gênesis 2 está claro que a missão do ser humano, o nosso imperativo ético, é cuidar do jardim do Éden e guardar para que ele sempre possa ser reproduzido. Nós desobedecemos sistematicamente, não cumprimos esse mandato divino e nós fizemos culpados. Em vez de ser o anjo bom da Terra, nos transformamos no Satã da Terra. Então, eu acho que Deus não entra nisso. Ele entra lá no começo, quando deslanchou aquele processo todo do Big Bang e eu acho e os cosmólogos acham essa energia de fundo que é ilimitada, infinita, que ninguém sabe o nome e que chamam a fonte de origem de todos os seres ou então aquele ser que dá o ser a todos os seres que seriam outros nomes de Deus. Mas ele está sempre aí sustentando, nós podemos nos abrir a ele, podemos nos fechar. então eu acho que nós já cometemos o pecado maior. Pecado maior que quando ele mandou seu filho, nós logo exterminamos, montamos ele na cruz. Então, fizemos um pecado maior do que destruir a nossa própria casa comum. Destruímos o próprio filho de Deus. Então, se destruímos a Terra, o que não é impossível, e olha, muitos grandes nomes como Shomsky, Brian Swim, que é o maior cosmólogo vivo, dizem, nós estamos dentro da sexta extinção em massa e nós não estamos cuidando, a agressividade e voracidade do capital é tão grande que cada ano desaparecem entre setenta a cem mil espécies de seres vivos. Isso é uma devastação, como nos tempos pré-históricos. Então, eu acho que a culpa é nossa e nós rompemos o pacto natural, Terra e ser humano. A Terra nos dá tudo o que precisamos para viver. Nos dá os solos, a água, os climas, etc. Isso é a Terra nos dá. E nós, em vez de responder com cuidado, com carinho, aquilo que ela merece como mãe, nós chutamos, nós damos canelada, nós cavamos, nós exploramos, nós maltratamos. Então, ela reage, porque rompemos o pacto natural. Então, temos que associar os dois pactos, o pacto natural rompido com o pacto social, que agora tem que ser mundial, não pode ser só nacional, porque a Terra se unificou e falta uma governança global, que ela tem que ser plural. Muitos pensam nos problemas globais da humanidade, porque não tivemos isso, cada país tentou se defender como a si mesmo, e muitos eram fracos, não conseguiam. E os Estados Unidos, quando dizem America first, América em primeiro lugar, não é América em primeiro lugar, é só a América. e eles foram sequestrar lá na China as máscaras, estão maltratando os próprios cientistas. Então, eu acho que a culpa é nossa, nós não estamos cumprindo aquilo que é o nosso dever básico, que é cuidar da Terra. Cuidar da Terra significa cuidar das águas para não polui-las, cuidar do ar para que seja respirável, cuidar das relações humanas, porque é uma totalidade, Terra, e humanidade é uma coisa só. É a visão dos astronautas. Daqui de cima, não há diferença Terra-humanidade. É uma coisa só. E grandes cosmólogos, eu mesmo, nos meus livros, digo isso, o ser humano é aquela porção da Terra que começou a sentir, pensar, amar, só que ela está se rebelando. é como se um órgão nosso começa a se necrosar, chega um ponto que tem que ser cortado. A Terra pode dizer, olha, essa espécie que ocupou 83% de todo o planeta e ataca todos os seres vivos, que quando vê um ser humano saem correndo porque ele é agressivo, é violento, esse ser é demasiadamente violento. Eu não quero mais saber disso. É o grande vírus. É o grande vírus. É. E aí eu não quero mais sobre a Terra. E pode criar uma condição em que nós desaparecemos. Então, a Terra vai adiante, seguindo-se o curso pelo espaço sideral, mas segue sem nós. Nós não queremos isso. Mas são sinais que estão sendo dados, inequívocos, que temos que interpretá-los. Se não nos interpretarmos, como diz Bauman, nós vamos engrossar a procissão daqueles que vão rumo à própria sepultura. Isso nós podemos evitar desde que fizermos uma reconversão ecológica fundamental. Tivemos que liquidar com o capitalismo, introduzir, no meu modo de ver, uma sociedade que coloca tudo em comum. Eu sonho com o comunismo primitivo dos cristãos, no capítulo 2 e 4 dos Ados Apóstolos, colocavam tudo em comum. E aí se diz com louvor, e não tinha pobres entre eles. Então, eu acho que pode chegar a uma situação em que nós vamos nos dar conta que só temos esses bens e serviços. E temos que alimentar a humanidade, temos que alimentar as plantas, os animais, porque a terra não criou só a nós. E nós temos que nos socializar, não por ideologia, por estatística, ou a gente distribui isso entre nós, entre a comunidade de vida, ou nós morremos. então, eu acho que você tem futuro com o teu comunismo, do comunismo de terceira geração, como fala o Zizek, está propondo isso, comunismo da terceira geração. O primeiro foi um golpe rápido, o segundo foi terrível, mas agora se criaram as chances ecológicas, a terra criou as condições para que possamos viver em comunidade, um comunismo comunitário, democrático, todos juntos, na mesma casa comum. É um projeto possível. Eu vi resgatando a ideia do comunismo primitivo, desse comunismo cristão. Recentemente eu li um artigo excepcional de um historiador que faleceu do PCdoB, Augusto Bonicori, justamente resgatando esse ponto comum num Brasil que tenta construir, basicamente, eu brinco, Leonardo, um cristianismo não cristão que sustenta hoje um projeto de ódio, um projeto de desrespeito, de violência, de intolerância com os diferentes, de não olhar, de não amar o próximo. E eu fiquei pensando, eu queria tentar combinar duas perguntas ou duas reflexões para que a gente caminhasse nesse sentido. Uma, qual caminho seguir? Que num certo sentido tu me respondeste. O que fazer? como reagir? Como seguir construindo e não desanimando diante de tantas adversidades? E a segunda, embora eu concorde contigo, a solução não é local porque a violência não é local, tal qual a pandemia atinge o globo todo, a cura vai ter que atingir, a ferida vai ter que ser fechada globalmente, mas eu queria te ouvir sobre um tema que eu tenho refletido muito. A gente, nesses momentos de crise muito profunda, a sociedade, e a sociedade brasileira em particular, busca muito a resposta espiritual. Nós somos historicamente um país católico, estamos migrando para sermos um país evangélico. Como tentar também dialogar, e às vezes eu vejo a turma de esquerda errando muito, hostilizando, digamos assim, aos evangélicos, aos cristãos e não aos vendilhões do templo, não aqueles que utilizam a fé e o sentimento generoso das pessoas e genuíno. Eu fico pensando, como a gente pode se conectar a essas pessoas que buscam o acolhimento também pela sua situação dramática de desemprego, de vulnerabilidade, para associar, nos associarmos a essas pessoas na busca desse projeto do bem comum, de um outro Brasil para sonhar depois um outro mundo. Olha, eu acho que uma das tarefas de desafios nossos, intelectuais, gente de igreja, é resgatar aquela multidão, aquelas massas, que vão escutar aqueles pastores, que são verdadeiros lobos em peles de ovelha, que não falam ao coração, falam ao bolso das pessoas. Querem, é uma acumulação, é um negócio, faz da igreja um grande mercado. Se Jesus voltasse hoje em dia, não teria chicote suficiente para golpear esses muitos falsos pastores. Eu acho que nós precisamos resgatá-los naqueles valores fundamentais do evangelho, que é o amor incondicional, que é a solidariedade, que é a fraternidade sem limites, que é o cuidado com todas as coisas, porque o evangelho, aliás, o Papa diz muito bem, Cristo não veio fundar uma nova religião, já havia muitos naquele tempo. Ele veio nos ensinar a viver, ensinar a viver a fraternidade, a cooperação, o amor, o perdão. Se nós conseguirmos colocar na cabeça desse povo esses valores, cristianismo é isso, não é pagar o dízimo, não é só pensando no Antigo Testamento. Então, é um desafio, eu acho que o povo brasileiro é sensível, e nós nos culpamos, nós teólogos e cristãos, que nós não captamos direito a mensagem deles, que são massas abandonadas pelo Estado, por todo o mundo, e eles dizem, ninguém me escuta, Deus me escuta, e eu de vez em quando vou nessas igrejas, e é uma coisa curiosa, que é uma fraternidade entre eles, que falta para nós, eles são recebidos na porta, então, aquilo que o Papa diz, devemos ter ternura, saber acolher as pessoas, o que vale é o encontro com as pessoas, acarinhar as pessoas, e dizer, evangelho é isso, irmãzinha, leia o evangelho, viva isso, que isso vai tornar você feliz, os outros felizes, é aquilo que eu acho que o MST está dando o exemplo, em todas as pontas do Brasil, e a pena que as televisões não mostram, eles fazem coletas de tudo quanto é produto, toneladas de comida e levam para aqueles que têm fome, seja no Paraná, seja no Nordeste, seja no Rio Grande do Sul, no Sul, e o fazem a partir de uma mistura, de um valor profundamente socialista, religioso, de verdadeiro amor mesmo, verdadeira humanidade, ajudar o próximo, ser cooperativos. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu escrevi um livro, pensando nessas crises, cuidar da terra, proteger a vida, como escapar do fim do mundo, como escapar do fim do mundo, porque efetivamente é isso. Agora, eu acho que a causa principal desse vírus, não sei se vem da China, China, não os cientistas hoje dizem, veio da natureza. Mas por quê? Eu acho que dois motivos são básicos. Primeiro, porque nós desflorestamos 60% das matas úmidas e 60% dos solos estão em erosão. E há um segundo ponto, há uma superpopulação. 83% da humanidade vive em cidades. Então, nos aproximamos da natureza. A natureza está cheia, está cheia de vírus. Há mais ou menos uns 200 mil vírus. Eles perdem com desmatamento, eles perdem o seu hábito e como estão próximos, vêm em nós. E como nós não temos imunidade, eles nos atacam. Sabendo que nós temos um continente com milhões e trilhões de bactérias na língua, em cada centímetro quadrado tem 500 espécies. No intestino grosso tem 3 trilhões de bactérias. Mas nós nos acostumamos a elas, precisamos delas. Às vezes em quando uma fica meio louca, a pessoa via gripada, a outra fica mais louca ainda e pega um câncer. Então, a saúde é esse equilíbrio. Então, nós perdemos o equilíbrio da terra. Nós temos que começar a aprender a respeitar, conviver com os ritmos dela e não como nós queremos. Eu tenho pensado muito nisso que tu falaste, da reinvenção da solidariedade, da ação política concatenada com essa mística, né, Leonardo? A gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul, o instituto que eu presido, a gente doou 30 toneladas de alimentos, inclusive uma parte junto com o MST. E eu tenho percebido uma espécie de reinvenção da militância dos que caminham comigo a partir dessa ação, né, quer dizer, pessoas que têm consciência, que denunciam o capitalismo, que militam, que são organizadas há décadas, mas que percebem uma outra dimensão da sua própria militância ao se encontrar com essa realidade e ao se fazer solidário, né, ao se colocar mais perto do lugar do outro. Mas eu também, nessa tua última fala, eu também penso numa segunda questão, que é essa ideia repetida, o capitalismo tem essa coisa esperta, né, em português se usa pouco a palavra, em espanhol eles diriam a picardia, né, eles são pícaros, eles pegam uma parte do que a gente defende e como se vomitassem para a gente de uma maneira que ainda servisse a eles. E hoje em dia a gente vê um debate ambiental que eles constroem muito focado na nossa ação individual. Não que ela não seja válida, né, porque é válido a gente reciclar o nosso lixo, a gente se alimentar de uma outra maneira, mas a gente precisa falar da escala que eles destroem o planeta, né, Leonardo? Porque é óbvio, eu tenho notado, a minha casa voltou até abelhas. 40 dias que Porto Alegre está parada, as minhas flores voltaram até abelhas. É evidente que tem a escala individual, mas as abelhas não estão ali porque as minhas plantas estão ali, elas estão ali porque a humanidade colocou uma outra velocidade em si, né, então é preciso também estar atento para a nossa prática individual, saber que a gente tem responsabilidade no todo, mas que mesmo se todos nós tomássemos consciência e a indústria continuasse da mesma maneira, a agricultura continuasse da mesma maneira, a gente não conseguiria resolver, enfrentar o bicho, pegar o bicho de frente, né? Olha, se o capitalismo tivesse triunfado totalmente com o seu individualismo e a sua competição sem nenhuma cooperação, nós estaríamos condenados e ainda mais o Estado mínimo, que agora o Estado ganhou nova força, nova energia, porque são políticos de Estado que estão salvando as pessoas, não são as empresas privadas, se o capitalismo tivesse realizado todos os seus ideais com esse com esse vírus, teria exterminado a humanidade, não haveria cooperação, cada um queria se defender e não conseguiria, não teríamos como criar alternativas que fossem coletivas, então eu acho, e eu vejo aqui no meu sítio, tudo quanto é bicho está voltando, e eu lembro uma frase do Quintana, teu poeta lá gaúcho, diz, não corra atrás de borboletas, plantem um jardim com flores, que elas todas virão para lá, então essa é a nossa tarefa, plantar, replantar a nossa mãe comum terra com mais florestas, então reflorestar onde podemos, a floresta ciliar, resgatar os solos perdidos, quanto mais florestas tem, mais se absorve, sequestra dióxido de carbono, nos entrega oxigênio, fertiliza os solos, então temos que resgatar e aí chove, que é importante, sem as chuvas, sem água, nada cresce, então a tarefa nova que vem depois dessa crise, é o resgate da casa comum, porque ela está doente, e ela está, em alguns lugares, agonizando, porque a desertificação, os grandes incêndios, grandes enchentes, secas, prolongadas, nevascas e surpreendentes, está mostrando que é um desequilíbrio grande, nós temos que encontrar, e ela está buscando um equilíbrio, e nós temos que ajudar a terra, porque a nossa tarefa é de guardar a vida, proteger, potenciar tudo aquilo que faz bem, e aí eu acho que a solidariedade é fundamental, Manoela, porque a gente sabe hoje, pela bioantropologia, que nós demos o salto da animalidade para a humanidade, pela solidariedade, quando nossos antropóides, nossos antepassados antropóides, iam buscar comida, não comiam sozinhos lá, como fazem os animais, traziam para o grupo, davam primeiro para os pequeninhos, depois para os mais idosos, aí comiam juntos, faziam a comensalidade, então foi a solidariedade que nos fez humanos, aquilo que foi verdadeiro ontem, tem que ser verdadeiro hoje, por isso que as pessoas se sentem felizes, quando se são solidárias, dão para comer, se ajuntam em grupo, que estão realizando a sua essência humana, nós somos um nó de relações, voltado em todas as direções, um ajuda o outro, somos todos interligados, não existe nada fora da relação, tudo está relacionado com tudo, então, nós estamos recuperando o essencial, eu acho que essa crise é importante, que ela acrisola, isso vem do sânscrito, kir, em sânscrito, que vem crise, é processo de purificação, acrisolar, crisola é aquele cadinho que purifica o ouro, então essa crise é uma espécie de cadinho que vai purificar todas aquelas superficialidades, futilidades, tudo aquilo que o capitalismo nos enche e o imaginário para consumir e nos deixa o essencial, se você entra num supermercado, num shopping e diz o que eu preciso para viver, pouquíssima coisa, um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pouco de erva mate e umas roupas para esconder as vergonhas e o resto, tudo é supérfluo, tudo é supérfluo, então nós temos que chegar a coisas fundamentais. Essa dimensão ficou muito evidente agora, Leonardo, do que é o essencial, porque as pessoas elas sentem falta de coisas que não são tangíveis, elas não sentem falta de comprar pencas de sapato, elas sentem falta de abraçar, de olhar o familiar e poder visitar, de celebrar, de comungar dessa comunhão, do estar junto, do estar próximo, então, embora eu sempre pense que é triste ter que aprender com o sofrimento, melhor seria se a gente mudasse a terra, a nossa relação com a terra e com as pessoas pela alegria e não pela tragédia, mas que esse é o sentido talvez maior da tragédia e da ferida que a gente está vivendo, o resgate do que é o essencial, do que é o verdadeiramente sagrado para cada um de nós, porque é impossível que as pessoas não percebam nesse momento o nosso papel, o papel do Estado, disso que tu disseste, da proteção social, do saber da fragilidade do corpo humano. Há um ano, não pelo coronavírus, mas pelo HN1, uma amiga perdeu o filho e ela escreveu o texto mais triste que eu já li, que ela dizia que ela tinha se preparado a vida inteira, mãe de um jovem, homem no Brasil, para perder o filho assassinado pela polícia ou de acidente de carro, que ela nunca imaginou que o filho pudesse ser derrotado por algo invisível e que não existe nada que possa nós nos anteciparmos a fazer para aquilo. Então também eu tenho passado muito nesse texto dela. Também é o momento de... Nadê? Opa, chegou. Talvez isso também nos permita reencontrar esse caminho de solidariedade. Ou, Nadê? Acho que já voltou, Leonardo. já voltou. É que tem a saída. Está ótimo aqui. Está bom. Está bom. Então, eu acho... O recado também, né, Leonardo? Eu acho que a gente descobre duas... Eu não estou escutando. Tá? Nadê? Eu não estou escutando. Pode falar. Posso falar? Como é que não? Posso? Pode. Ah, tá. Eu acho que a gente descobre, Manuela, a nossa profunda fragilidade. Que nós estamos expostos. Que nós não temos biologicamente nenhum órgão especializado. Temos que trabalhar. Temos que intervir na natureza. pureza. Um patinho nasce, sai logo nadando. Nós não. Ela não está escutando, Nadê. Você está escutando ou não? Ah, e no meio da conversa com o Leonardo Boffi, silêncio total. Vamos ver se eu consigo adicionar de novo o Leonardo para a gente se despedir dele. A gente já estava com 40 minutos de conversa, né? Também a gente tem que... Não dá para explorar infinitamente o Leonardo, né? e a Márcia. Eu vou tentar incluir mais uma vez ele aqui na conversa para a gente fazer um fecho desse momento de reflexão tão profunda, tão bonita que o Leonardo está construindo junto com a gente, né? Vamos ver. Vamos ver se vai dar. O Nadê, a Márcia, o Leonardo estão todos... Leonardo, voltou? Deu, né? Voltou e dá para escutar. Eu... A gente tem... Agora dá para te ouvir. Não, eu quero te... Eu tinha falado e tinha pedido para tu falarem sobre isso, né? Sobre essa sensação nossa também da vulnerabilidade, né? Da efemeridade, da fragilidade e como isso pode nos conectar com esse senso de solidariedade, né? É. Eu acho que não só nós somos vulneráveis, mas também Instagram, a internet que de repente apaga. Tudo é vulnerável. Tudo é vulnerável. Hoje, eu costumo falar em antropologia que todos os seres humanos é sapiente e demente, tem luz, tem sombra, é fraco e é forte, é saudável e doente, convivem as duas energias. Depende do projeto fundamental da gente, apoiar a dimensão de luz, Freud chama dimensão de eros que é a dimensão de vida, contra o Tannamos que é a dimensão de morte. Então, o nosso sistema estava montado sobre a dimensão de morte, até que se criou a palavra necropolítica, uma política de morte, necroceno, uma nova etapa geológica onde há um massacre sistemático dos seres vivos e entre nós seres humanos. Então, nós somos frágeis, tão frágeis que um bichinho pequenininho, invisível, pode tornar ridícula todas as armas nucleares, químicas e biológicas. Só no ano passado, Manuel, os países militaristas investiram um trilhão, duzentos e vinte e dois bilhões para criar armas mais letais. O que adianta diante de um vírus? Absolutamente nada. Nós somos frágeis, estamos todos de joelhos. Esse de joelhos deve significar uma espécie de pedido de desculpa da Terra, pedido de perdão a todos os animais, florestas, águas que nós ofendemos e fazer um propósito de mudar. Eu acho que Macron disse uma coisa séria, ele que vem do neoliberalismo, disse, há bens e serviços que não podem entrar nas leis do mercado, tem que ser preservado. Bastou ele dizer isso, que muitas ONGs, a Oxfam, o Atac, milhões, várias, umas trinta delas, foram a ele, para ele intermediar, porque a comunidade, o Banco Central Europeu ia destinar 353 bilhões de dólares para compensar as perdas das empresas. E ele disse, não, para reconverter o modo de produção das empresas, para que não seja destrutivo, não seja antiecológico. Então, temos que produzir para manter a vida humana, não só nossa, mas a comunidade de vida. Mas não pode ser da forma como fazíamos. Então, eu acho que é uma etapa, é difícil a mudança. E ainda ontem, o Edgar Moreno, em entrevista, disse, a nossa desgraça é que a maioria da humanidade não tem consciência dos riscos, a maioria dos chefes de Estado não sabem que estamos dentro da sexta extinção em massa e que temos um modo de viver que é danoso para a vida, danoso para a natureza. E temos que mudar. A alternativa não é melhorar o capitalismo, fazê-lo um pouco menos poluidor. Esse modo de produção que explora a natureza, que não se sente parte da natureza, devemos sentir parte e aí defendê-la, entender a Terra como os antigos entendiam, como mãe, a Magna Mater, ou como os novos cosmólogos, como James Lovellock, que é um superorganismo vivo, não um grande animal, mas um sistema orgânico que combina o químico, o físico, o biológico para sempre manter-se viva como terra e produzir vida que somos todos nós. Chamaram de Gaia, que é o nome que os gregos davam para a Terra viva. A maioria não tem consciência disso. Então, eu acho que um desafio é a consciência ecológica de pertença à Terra. e se a pertença significa uma espécie de confraternização com todos os seres. Passar do dominus, do dono da natureza, para o frater, o irmão da natureza, o irmão de todos os bichos. Isso muda nossa mente, muda o nosso coração, sentir que todos estamos interligados e que temos uma responsabilidade coletiva para o futuro da Terra da humanidade, que é um futuro comum. não é que a Terra tem um futuro e nós temos outro. É um destino comum. E se nós não cuidarmos, vamos ao encontro do pior. Como disse o Papa Francisco, ninguém se salvará sozinho dessa, né, Leonardo? É, não há uma arca de Noé que salve alguns e deixa todo o pior. Não há. É, porque eu fico imaginando ou não nos salvamos nenhum, né? Não há salvação para a Terra que não passe por salvar a humanidade e não há salvação individual que não passe por salvar a humanidade e a Terra, né? Exatamente. Então, eu acho que a ecologia hoje não pode ser um ponto, tem que ser algo estratégico. A gente fez um vídeo e um livreto sobre as quatro ecologias que está na internet, pode ser baixado, muitos grupos na base usam para criar essa consciência nova, as quatro ecologias, que nós entregamos na mão do Papa e ele seguiu para fazer a encíclica, as quatro ecologias. Então, é importantíssimo que isso seja um elemento fundamental. Bom, já que você está tomando um café, eu também estou tomando. O pessoal fica chocado que eu tomo café e meu marido fica bravo que eu tomo numa xícara assim que vai gastando, deu esfregagem, tanto que eu tomo. E logo vermelha, viu? E eu não estou sem razão com chale vermelho, viu? Sempre. Sabes que eu tenho uma foto tua com a minha filha bebê no colo e a minha filha achava que tinha conhecido o Papai Noel no dia que ela te conheceu, de vermelho e com a barba branca. É um Papai Noel muito melhorado esse que ela conheceu. Eu sou o irmão do Papai Noel. É, tu disseste para ela. É. Pois é, mas... Eu brinco que é melhor porque quer salvar o planeta inteiro e sempre, não só no 25 de dezembro e não distribuindo presentes, mas distribuindo consciência. Tu falavas sobre as quatro ecologias, esse teu livro. Várias pessoas comentaram sobre os teus livros aqui, Leonardo. Várias agradecendo. Eu queria que tu falasse, então, sobre esse livro e como ele influenciou, porque a encíclica do Papa, graças a Deus, se tornou uma obra referência, né? Mundial. Acho que o Papa Francisco, no momento de ausência de líderes e de ausência de capacidade dos líderes pensar um novo mundo, ele se apresenta também como porta-voz dessa visão integrada, holística, desse novo mundo, desse encontro da humanidade com a Terra. Eu queria que tu falasse sobre esse teu livro para a gente ir acabando, que eu não vou te explorar mais que uma hora, porque é errado fazer isso contigo. Olha, quem é culpado disso é o Papa João Paulo II, sabe? Que quando ele me deu o silêncio besequioso, me escreveu uma carta dizendo que eu devia, devia me culpar com os temas mais importantes. E eu pensei, e disse, o mais importante é o tema de salvar o planeta, salvar a Terra, estudar a ecologia. Então, desde 1985, me dediquei a isso, tive que estudar toda a física quântica, a nova cosmologia, escrevi um livro grosso, o tal da libertação com o cosmólogo norte-americano, e escrevi um livro que até me deu um prêmio, o prêmio Nobel da Paz Alternativo, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Então, ele surgiu dentro da teologia da libertação, porque o eixo da teologia da libertação é a opção pelos pobres contra a pobreza, a favor da libertação. E eu disse, o grande pobre hoje, mais explorado e violentado é a Terra. Ela tem que entrar dentro da opção pelos pobres. Então, temos que ter uma ecoteologia da libertação, que não só liberta os pobres, as mulheres oprimidas, os indígenas desprezados, mas o planeta como um todo que está sendo violado. Então, aí surgiu toda uma reflexão que no começo os meus colegas diziam, o bofico verde, que era vermelho antes. Agora, todo mundo se deu conta que esse tema da ecologia é o tema de salvação. Ou fazemos isso ou não temos futuro. E a gente convenceu o Papa, porque não estava na ideia dele. A ideia dele é a reforma da cura, mil coisas. Quando explicamos tudo isso ao Papa, ele se deu conta. de fato, não adianta fazer essas reformas se a terra se acaba. E aí, ele escreveu esse texto, pediu muitas colaborações de todo mundo. E o bonito é que ele usou muitas colaborações vindas da América Latina. E aí, escreveu essa encíclica que hoje é uma liderança mundial, não só religiosa, principalmente política. política. É o primeiro dos papos que faz uma crítica direta ao capitalismo, como antivida, adorador do ídolo. E tem duas injustiças que ele faz, a injustiça humana criando pobres e a injustiça ecológica destruindo a natureza. Então, ele teve a coragem de isso. Criou muitas inimizades nos Estados Unidos. Mas disse a verdade. Disse a verdade. eles têm feito uma formulação muito interessante que chama-se A Economia de Francisco e Clara. Existiria um encontro agora em março na Itália que eu ia participar, foi transferido para novembro pelas razões óbvias, mas que é justamente uma busca da construção de um novo paradigma econômico que possa garantir, né, Leonardo, esse mundo em que o trabalho seja o necessário para que todos vivam com dignidade, a preservação do planeta, o cuidado com os mais pobres, né, Então é um esforço grande que o Papa tem feito em várias áreas para fazer valer o conteúdo da encíclica, né? É interessante que na última reunião com os movimentos sociais em Roma, ele repetiu mais ou menos o que fiz lá em Cochabamba. Ele disse agora, dois meses atrás, não esperem nada de cima, porque vem mais do mesmo e às vezes pior. Vocês de baixo têm que criar uma nova democracia, nova forma de produção orgânica. Vocês têm que realizar a justiça social entre vocês todos. E disse que aqueles quatro, aqueles os T's que é terra, teto e trabalho são fundamentais. E disse mais, aqueles outros T's, aqueles outros tarefas que vocês têm que cumprir. Primeiro, a produção não se destina ao mercado, se destina à vida. Procurem a paz, mas a paz só vem com a justiça social. Então, lutem pela justiça social, senão nunca terá paz. E, por fim, terceiro, cuidem da mãe terra, porque se não cuidarem, todos os projetos serão vãos, serão impossibilitados. Isso é o essencial. A ecologia Francisco é como criar as condições políticas, econômicas, para que o centro seja a vida, uma biocivilização. E o resto servindo a vida em toda a sua diversidade. Porque a terra não criou só a nós, criou as plantas, os animais, todo mundo. São nossos irmãos e irmãs, a grande comunidade de vida. Então, eu acho que esse é um desafio buscando o essencial que é realizável e compreensível para todo mundo. Todo mundo vive no próprio corpo essas necessidades. Muito bom. Leonardo, a gente vai fechar uma hora de conversa. Eu não quero te explorar mais. Tem centenas de pessoas mandando mensagens, agradecendo, todos os tipos de agradecimento. Tem muitas pessoas agradecendo pela tua orientação, que trabalharam em mestrados e doutorados com os teus textos. Tem um outro conjunto de pessoas agradecendo, inclusive irmãos latino-americanos, a forma como tu caminhaste, o teu caminho dentro da igreja, como um caminho de acolhida para aqueles que não se conformam com uma igreja que não sirva para a transformação do presente, buscar construir essa obra. Então, tem uma legião de pessoas que, assim como eu, são muito gratas pela tua existência, pela tua contribuição intelectual e na prática política, porque tu nunca criou uma contradição entre quem tu é, a forma como tu vives e aquilo que tu pensa. E essa também é uma das tuas maiores lições para mim e para um conjunto de militantes, mulheres e homens do nosso país. Eu quero te agradecer, eu não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, eu fico sempre feliz que a vida me deu o privilégio de poder conversar contigo. Não, eu sempre acompanho porque todas as suas intervenções são inteligentes e como o que é. Isso é importantíssimo que você dá esse toque feminino à política que tem mais sensibilidade ao cuidado aos pobres, à natureza. Eu queria apresentar um livro meu que é fruto de 20, 30 anos de pesquisa. Concluir a refundação e prolongar a dependência. Olha, Bolsonaro foi prestar homenagem ao Trump para prolongar a dependência. E toda a nossa luta acima de nossos tratados é refundar o Brasil. Sob outras bases, e a minha parte aqui, nisso me distingue um pouco do gestor que é extremamente crítico, ajuda muito, eu procuro ver as pilastras fundamentais para um projeto de Brasil autônomo, soberano, refundado sobre a sua natureza, que é a grande riqueza, sobre o seu povo, que é múltiplo e criativo, e sobre a nossa cultura, que é tão diversa e tão extraordinária, e que podemos antecipar aquilo que podemos ser para toda a humanidade. de um povo feito de 60 povos diferentes, que convivem, como dizia Darcy Ribeiro, na província mais vidente e bela do planeta, que é o Brasil. Então, um abraço a todos vocês, a você também, vamos lutar para refundar o Brasil sobre outras bases, viu, Manuel? essa é a nossa luta, para que seja um Brasil solidário, soberano, com democracia popular, com solidariedade, com... Um beijo muito grande para ti, Leonardo, muito obrigada para a Márcia, que conseguiu, trabalhou duro para que a gente se encontrasse na internet nessa tarde, fiquem com Deus, sigam na luta, nos ajudando a cuidar do planeta. Outras oportunidades que forem, que forem, se achar importantes, estou disponível, para a gente... Vai ser você impressionado, agora que a gente te colocou no Instagram, Leonardo, e não sai mais. Muito obrigada, fiquem com Deus. Para você também, um beijo. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, Márcia. Tchau, tchau, Márcia. Beijo. Um beijo para você.